Eu entro na banheira Eu entro na banheira e vou tomar meu banho Vou ficar limpinho e muito cheirosinho Eu serei o garoto mais limpo desse mundo Eu pego sabonete e também shampoo Lava o braço, tuturuturu Lava o braço, tuturuturu Lava as mãos, tuturuturu Lava as mãos, tuturuturu Lava as mãos, tuturuturu Lava as mãos, tuturuturu Lava as mãos Eu pulo na banheira e vou tomar meu banho Vou ficar limpinha e muito cheirosinho Eu serei o garoto mais limpo desse mundo Eu pego sabonete e também shampoo Hey! Lava o joelho, tuturuturu Lava o joelho, tuturuturu Lava o joelho, tuturuturu Lava o joelho Lava o pé, tuturuturu Lava o pé, tuturuturu Lava o pé, tuturuturu Lava o pé, tuturuturu Lava o pé É isso aí!